Agradecemos a oportunidade de participar da série de webinars da iniciativa Horizons do CETAC-LATAM. Antes de falarmos do que é a avaliação do risco ambiental de agroquímicos, gostaríamos de iniciar com um exemplo que ilustra o tema. No nosso dia a dia estamos, em maior ou menor grau, expostos a diferentes perigos. A probabilidade de que estejamos expostos a cada um desses perigos, que segundo o linguajar científico chamamos de estressores, está relacionada à exposição. Na agricultura ocorre o mesmo, ou seja, a forma como os produtos são utilizados é o que pode gerar maior ou menor risco ao ambiente. Quando o agroquímico é utilizado para controlar as peces e doenças em nossas lavouras, ele deve ser utilizado de acordo com as recomendações da bula desse produto. Essas atitudes devem assegurar que o produto é eficaz àquilo que se destina, que é controlar as pragas e doenças que devoram as lavouras, que chamamos de organismos-alvo. Porém, os efeitos aos organismos não-alvo são conhecidos e podem ser manejados. A partir de inúmeros estudos e a partir do momento da descoberta de um novo agroquímico e até o momento em que ele é lançado no mercado, uma das preocupações é que esse produto seja seletivo agronomicamente, conforme já expliquei, e inclusive é importante que ele tenha uma alta performance biológica. O inseticida, por exemplo, deve ser eficaz para eliminar pragas, como por exemplo, o percevejo na soja, manejando-se o efeito em outros insetos inofensivos presentes no ambiente, chamados de insetos não-alvo. Para que um produto agroquímico seja registrado no Brasil, são exigidos vários estudos e dados de laboratório e até em campo. Dessa forma, o registro e, consequentemente, a utilização desse produto pelos agricultores pode ser concedido ou não pelos órgãos regulatórios, como no nosso caso, o órgão ambiental IBAMA, como resultado da avaliação dessa série de dados que são produzidos durante a pesquisa e desenvolvimento do produto. Para determinação da classificação ambiental, além de estudos com abelhas, são analisados efeitos em outros organismos não-alvo, por exemplo, em algas, peixes e minhocas. A partir desses dados, as empresas propõem aos órgãos reguladores quais são as medidas de segurança que o agricultor põe em prática ao utilizar o produto. Mas antes de falarmos mais sobre esse tema, gostaria de explicar o conceito ou a diferença que existe entre perigo e risco, detalhando a ciência que está por trás desses conceitos. Isso não é trivial e está em plena evolução, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista regulatório. Em relação à questão técnica, é importante reforçar que quando uma determinada molécula é escolhida, como aquela que pode ajudar a combater o percevejo da soja, por exemplo, lá no estágio inicial da pesquisa, já se tem a preocupação sobre qual impacto ela causará ao meio ambiente, ou seja, aos organismos não-alvo, ao agricultor que aplica o produto na lavoura e aos consumidores do alimento. A partir dos dados dos estudos gerados desde a pesquisa e o desenvolvimento, os órgãos reguladores, IBAMA, ANVISA e MAPA realizam suas análises e, em conjunto, decidem sobre a concessão do registro daquele produto agroquímico no Brasil. A forma como as agências reguladoras têm avaliado os dados, tem mudado significativamente nos últimos anos. O Brasil tem um dos ambientes regulatórios mais rigorosos do mundo e reconhece-se a importância do uso seguro de agroquímicos. Mas também a importância da disponibilidade de produtos de alta tecnologia para apoiar a agricultura, responsável por grande contribuição ao nosso PIB. Além disso, é importante mencionar que nossa legislação de proteção ambiental assegura que áreas de preservação sejam mantidas em uma determinada proporção à área agriculturável, sob penas e multas em caso de desobediência. Nas bolas de produtos agroquímicos, por exemplo, uma das recomendações de segurança para mitigar o risco é não aplicar o produto à lavoura enquanto infloração ou enquanto as abelhas estiverem forrageando. Ou retirar as colmeias da área próxima à aplicação do produto durante o processo de aplicação do produto. Ou ainda, um terceiro exemplo, não aplicar o produto a uma distância mínima de 500 metros de povoados e vilas e 250 metros de nascentes, emananciais ou rios. E por que a bula traz essas informações? Porque a forma correta de utilizar o produto agroquímico e de acordo com aquilo para o qual o produto foi desenhado. Ou seja, ser eficaz contra as pragas que se deseja, as doenças que ocorrem na lavoura, porém seguro para o meio ambiente. Façamos uma rápida comparação. Se seu médico prescreve que você use um determinado medicamento por 3 dias, ingerindo o mesmo, em um intervalo de 8 em 8 horas, é muito importante que essa recomendação seja seguida, evitando o risco de uma baixa efetividade ou ainda de uma intoxicação. Creio que conseguimos progredir bastante em vários conceitos importantes até aqui, mas ainda se faz importante discutir um outro tema, que está bastante ligado a tudo o que falamos. Entendendo que o uso de agroquímicos não difere do uso dos demais químicos, como por exemplo medicamentos, o mesmo deve seguir a recomendação para evitar consequências indesejadas. Por exemplo, ao tomar um medicamento, uma pessoa com algum problema de saúde deseja melhorar seu estado de saúde ao final do uso da medicação. Da mesma forma, um inseticida na agricultura é usado para combater insetos que destroem a lavoura e que, se não utilizados corretamente, podem afetar outros insetos que não têm nada a ver com isso. O que dispara algumas perguntas importantes como, o que queremos proteger de fato, onde e por quanto tempo? A primeira resposta que provavelmente nos vem à mente é que eu quero proteger tudo, o tempo todo, em todos os lugares. Pois bem, há um consenso universal que foi debatido ao longo dos anos 2000, no qual globalmente se acordou que para fins de conservação da biodiversidade, mundialmente, deveria se estabelecer alguns critérios para responder às perguntas anteriores. Entendendo que não há como proteger tudo, o tempo todo e em todos os lugares. Para que você possa, por exemplo, comer um hambúrguer ou comer uma salada, temos que abater uma vaca, um animal ou, eventualmente, alterar uma área natural ou substituí-la por alguma cultura para que você tenha condições de plantar. Para que, vista agora o seu jeans, alguns milhares de litros d'água tiveram que ser utilizados na manufatura dessa peça. As decisões são bastante extensas e complexas, mas que, no nosso caso específico, se traduzem em algo mais prático que a avaliação do risco ambiental. O perigo é intrínseco à molécula, ou seja, da estrutura química da qual estamos falando. E isso não muda. O que muda? O que pode ser manejado? O que pode ser manejado é a forma como o produto é utilizado para proteger o que se precisa proteger. Então, voltando àquelas recomendações que utilizamos como exemplo. Não aplicar o produto quando as abelhas estiverem forrageando e etc. Nesse caso, estamos tentando proteger as abelhas. Dentre todas as formas de exposição dos organismos, quais delas devemos evitar no meio ambiente? A ciência é fundamental para apoiar esse tipo de decisão no desenvolvimento de um produto agroquímico, que possa chegar à mão dos agricultores e que possa ser utilizado de forma eficaz e segura e que possamos colher os frutos do trabalho na nossa mesa. Gostaria de agradecer ao CETAC, que promove a interação entre academia, autoridade e indústria, dedicados a estudos para a solução dos problemas ambientais. Música 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 Música